No tag de volta e vamos para mais um vídeo, rigorizada temos mais informações hoje sobre a suposta estreia de Douglas Costa. Também vamos falar de um novo jogador que o Grêmio deve estar analisando. Isso mesmo, tá surgindo aí alguns papos na internet, a gente vai falar sobre este nome e mais informações sobre Wanderson, lateral do Grêmio. O que ele tem a ver? Vamos falar o que a gente tem de informação sobre este jogador. Antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aqui pela loja KR Sports. Se vocês não adquiriram ainda o manto novo tricolor, personalizado com o nome do Douglas Costa, mano, tá perdendo tempo. Porque o preço está imbatível e com cupom de desconto do NoTag aqui, mano, tem mais desconto ainda. Então entra lá, tá o link na descrição, lojakrsports.com e bota o cupom NoTag. Vocês não irão se arrepender. Vamos então para mais um vídeo, galera, e agora vamos falar sobre algumas notícias que estão circulando, né? Primeiramente eu vou falar sobre o nome de um jogador e, cara, sinceramente, este jogador não me agrada nem um pouco. Franco de Santo. Eu gostava dele quando ele era lá do Chelsea, cara. Quando eu conheci ele foi no Chelsea ainda. Gostava dele lá e tudo, parecia ser promissor, mas o jogador não deu uma engrenada. E ontem surgiu uma informação lá da ESPN que o Grêmio estaria interessado. O Grêmio nega veemente que o jogador interesse, ainda mais tendo o Ricardinho no seu time. Está certo que o Tchurin não está entregando muito, né? Mas, cara, entre os dois ali não tem muita diferença não, tá? Tchurin e o Franco de Santo, que hoje joga também no São Lourenço, o ex-clube do Tchurin, né? E o Franco de Santo, deixa eu até confirmar a idade dele, ele está hoje aí com 32 anos. Nossa, o cara já está velho, mano. Já está bem envelhecido. Então, esse jogador não tem sentido estar aqui no Grêmio. Se o Grêmio for atrás de um outro atacante, acredito que vá atrás de um atacante melhor. E acredito que seja um atacante versátil, que possa jogar também em outra posição. O Franco de Santo é mais centroavante mesmo. Agora, se o Grêmio for de fato atrás de Alex Teixeira, esse sim interessa muito. Ele joga do lado, ele joga na frente ali no seu travante. Ele joga de meio atacante também. Armador, cara, é muito, muito completo. Então, este seria o jogador para o Grêmio. Está certo que valores também assustam, né? E o jogador quer ir para a Europa ainda, né? Ou na Arábia. Quer ganhar grana ainda, quer fazer dinheiro. Mas, enfim, sobre isso, o Grêmio nega. A princípio, nada de acordo com o Franco de Santos, tá? Nenhuma conversa. Outra coisa, galera. Outro assunto aqui que a gente tem que falar para vocês é sobre a estreia do Douglas Costa. O que está sendo dito, né? É que o Douglas Costa deve estrear dia 23 de junho contra o Santos. Isso mesmo, gurizada. Ah, 23 de junho pode ser a grande reestreia, né? Digamos assim, de Douglas Costa vestindo a camisa do Grêmio. Dia 23 contra o Santos. Vai cair isso numa quarta-feira, às 8h30 da noite. Porém, se acontecer um atraso, né? Ele não estar 100% preparado. Ele pode estrear na próxima partida. Que daí vai ser no domingo, se eu não me engano. Que daí no dia 26 de junho. Que daí vai ser contra o Fortaleza, o jogo às 4h30 da tarde. Domingo não, vai ser num sábado. Se não for contra o Santos, no dia 23, vai ser no sábado, dia 26, às 4h30 da tarde. Sobre o Wanderson, galera. O Wanderson acabou aí de renovar o seu contrato com o Grêmio até 2025. Então, isso é maravilhoso. Um jogador aí que está sendo um dos melhores do Grêmio. Não estou falando de boca para fora. É verdade real, mano. O Wanderson está sendo um dos melhores principais nomes do Grêmio. Tanto que o próprio Tite da Seleção Brasileira está cogitando analisar o jogador aí. Para, quem sabe, convocar o mesmo aí para a Seleção. O Wanderson está sendo um destaque enorme ali na lateral direita do Grêmio. E a renovação do Wanderson, cara, estipula a multa de 615 milhões. Milhões! Milhões! De reais. Milhões de reais. Caramba, mano. 615 milhões é uma multa recesória milionária. Mas, cara, convenhamos. Lateral hoje, não só no Brasil, mas no mundo, está difícil. Ter laterais bons, completos, que cruzam, que partem para cima. Que são bons defensivamente. Que fazem gols também. O Wanderson é tudo isso, cara. Ele é muito promissor, ele tem apenas 19 anos. Ele vai evoluir muito. E o Grêmio fez muito certo de estipular uma multa dessa. E a informação vai lá do Globo Esporte. Beleza? Curitadinha! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Não se esquece. Vem lá para a buia. Que eu vou deixar o comentário fixado. É o meu canal novo de live stream. Onde eu vou trazer, às vezes, assistindo o jogo. Comentando sobre o jogo. Também jogando PES. Jogando FIFA. Então, cola lá. Hoje vai ter live. Acho umas 18 horas. Por aí, 17 ou 18 horas. Então, cola lá. Que eu espero vocês. Forte abraço. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.